Joga lá em cima! Joga lá em cima! Ô, vem mexer nesse corpo, vem já para esse corpo, brinca com a gente, sempre vem no balanço, meu pai Puro sentimento, ouro e black Ouro e black negão, ouro e black negão Olha a batida levada que faz balança, diz aí, de janeiro a janeiro Fica a bombada, pegada na copa, vem pra cá Ô, batida levada que faz balança, diz aí, de janeiro a janeiro Fica a bombada, pegada, vem, que vem negão Ô, vem a mexer nesse corpo, vem já para esse corpo, brinca com a gente, sempre vem de um soro e black, cadê? Ô, vem a mexer nesse corpo, vem já para esse corpo, brinca com a gente, sempre vem de um soro e black, cadê? Ô, que beca dessa, nem conquista com a de um ano inteiro Que faz a galera dançar de janeiro a janeiro A minha Bahia, Mato Grêmio, Badoqueiro Ô, vem balançar, vem balançar, vem balançar Ô, vem a mexer nesse corpo, ô, vem já para esse corpo, brinca com a gente, sempre vem de um soro e black, cadê? Ô, vem mexer nesse corpo, ô, vem já para esse corpo, brinca com a gente, sempre vem de um soro e dente, vamos embora, olhe black! Ô, vem balançar Fuliflack